É uma máquina incrível e perfeita, muito melhor que qualquer homem. É uma força de pura destruição a ser desejada e possuída. Sozinha pode tornar uma nação inteira ou um homem de poder reconhecido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Versão Brasileira BKS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Projeto experimental Força Aérea Americana Unidade criogênica A CIDADE NO BRASIL 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 Força total. Força total. Força total.